Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Mitos, não vão me perder muito tempo. Esse vídeo é longo, é lá do canal do Pewi. Como vocês pedindo pra caramba, nos comentários eu estarei vendo o... Sexta-feira 13 Remake Cronologia e História de Jason Voorhees, parte 3. Naquele mesmo esquema. Bora ver isso aí, beleza? Bora! Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. E os haters, né, já sabem o esquema do canal. A Black Shark tá ali pra você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema, é claro. Depois da nossa vinheta. Valeu-a! Olá, pessoas! Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Pewi. Tá na hora de voltar com a saga da criança gigante, deformada, zumbi que mata jovens. Se você não assistiu as partes anteriores, clica no cartãozinho aqui e corre lá. Mas se você acompanhou tudo bonitinho, então apaga as luzes do seu quarto, sinta-se em Crystal Lake com a gente e bora começar a parte 3 da saga Sexta-feira 13 Remake aqui no canal Pewi. Já pega o facão e enfia no meio do like. Porque se você não fizer isso, eu vou enfiar um facão no meio de você. Caraca, ainda bem que ia enfiar no meio do like. Achei que você virou outra coisa aí. Era outra coisa, mas bateu censura, né? Droga. Enfiar a espada do negão no like. Sexta-feira 13 parte 6 agradou bastante as pessoas e até a crítica. Só que, cara, não fez todo o dinheiro que eles estavam esperando. Daí o pessoal da Paramount começou a pensar assim, mano, Fred Kruger ali da New Line tá fazendo muita grana, tá batendo quase 50 milhões. E, cara, a ideia de fazer um crossover entre os dois personagens parece muito boa. É uma boa ideia. E os caras até começaram esse projeto e tal. Só que daí a New Line puxava pra um lado, a Paramount puxava pro outro. E esse projeto não tava andando. Não andou pra lugar nenhum. Então a Paramount falou assim, cara, o jeito vai ser a gente trazer o Jason em mais uma aventura solo. Mas, dessa vez, vamos fazer uma parada diferente? Em vez da gente botar ele pra batalhar contra uma mulher indefesa, uma Final Girl que tá ali desesperada, Vamos colocar o Jason contra uma mulher com poderes telecinéticos. É aquela coisa que a gente falou na saga Reventível, né? Os caras começam a adicionar coisa, né? Daí tem o lance da zumbida, o lance dos poderes, o lance de reviver. Ai, meu Deus. Uma hora que a coisa fica meio grande. Vamos ver se isso daí eu vi. Foi lançado em 1988 com direção de John Carl Boucher, conhecido pelo filme Troll, que também teve aquele Troll 2 que ficou famoso pela cena do Oh My God! Oh My God! Nossa, a limitação ficou ótima. Muito obrigado. Santa Feira 13, Part 7, A Matança Continua, tem um Zé Ruela no roteiro, e não são muito importantes, mas é o seguinte, cara, esse filme aqui se passa alguns anos depois do filme anterior. E a parada é que acompanha uma criança chamada Tina Shepard. Ela tem poderes telecinéticos, como o Léo tinha comentado, e ela mora na região de Crystal Lake. É, cara, e o pai da Tina é um cara que gosta de uma bonitinha. Será que é só eu que bebo? Então, numa bela noite, ele chega em casa bêbado, agride a mãe da Tina, e ela sai de casa correndo pra um deck que dá direto no lago Crystal Lake. E o pai dela vai atrás. E aí, meu amigo, a Tina começa a ficar com raiva. Ela começa a olhar pra mim, cara, cara de cocô preso. Ah, cara de cocô preso, cocô preso. Cocô preso. Pior que parece mesmo. E ela mata o próprio pai acidentalmente. Pô? Caraca. Aham, Cláudia, senta lá. Após anos passando por vários hospitais psiquiátricos, ela recebe a dica do doutor Krill, que é o doutor dela, e fala assim, cara, vamos voltar pra Crystal Lake, onde você viveu aquele trauma pra revivê-lo. E assim talvez você consiga consertar essa treta que você tem. Só que não dá muito certo, ela vai lá pro lago Crystal Lake, começa a fazer cara de cocô preso. Ai, força, força, força. Hoje sim! Hoje sim! Hoje sim! Hoje não, hoje não, porque ela queria trazer o pai dela de volta. Mas quem ela trouxe? O Jason. Ih, rapaz. Que cagada. Como assim? Só um detalhe, esse filme aqui se passa após o filme anterior, que era nos anos 90. Alguns anos, com a criança lá, então vamos dizer que 94. Onde ela era criança. Depois mais de 10 anos, então vai pra 2004 essa trama, e você realmente acha que aqueles carros, aquela tecnologia, tudo nos anos 80, é referente aos anos 2000? Não faz sentido. Não dá, né? Eu tento entender. Não dá pra entender. É melhor. É melhor ignorar. Eu acho que é essa merda aí, pô. Após essa experiência, e sem saber se o Jason realmente voltou, porque ela desmaiou, o Jason vazou, ela nem sabe muito bem disso, a Tina começa a ter visões nas quais o Jason mata o Michael, o vizinho dela. E olha só, o Michael tá de aniversário, e aí a Tina vai até a festa de aniversário dele, e quem não aparece na festa, o aniversariante. Então ela se junta com o primo dele, o Nick, e ele sai pra procurar o cara. E daí, cara, o Jason chega na festa, e você já sabe o que aconteceu, né? Todo tipo de morte que você esperar. Machadada, esmagamento, mortes no lago, mortes pré-sexo, mortes pós-sexo. Tem essa morte nesse filme, e tem uma das mais famosas da saga, que é aquela hora que ele pega um saco de dormir com a mina dentro, e começa a bater numa árvore. Caracoles! É uma pena que quase tudo isso foi feito sem sangue, já que esse filme aqui precisou ser enviado sete vezes ao conselho do MPAA, que é quem faz a classificação da censura americana, porque os caras só classificavam ele como um filme pra maior de 16 anos, e isso impactaria muito na bilheteria. Então eles queriam que o filme fosse pra maiores de 16, porém menores, como os pais poderiam assistir também. E aí eles tiveram que ver o filme sete vezes, e cortaram todas as mortes, cortaram todo o sangue, cortaram tudo. Corte rápido. Pô, fala sério. Você encontra as cenas no YouTube sem censura. Que bom. Mas veja os jovens, porque não importa, cara, o que importa é a Tina. E a Tina é a Jean Grey. Ela tem os poderes tais cinéticos e tal. E quando matam a mãe da Tina, ela vira a Fênix Negra, ela começa a atacar o zaralho, é cara de cocô preso o tempo inteiro. Ela olha pro Jason, e faz ele se electrocutar. É uma prisão de ventre só. Parece que ela quer a qualquer momento dar uma cagada, e ela não consegue. E aí ela faz força, ai, vou cagar. Não caga. Mas ela consegue eletrocutar o Jason. Ô, brabo. Ela vai sacar fogo nele. Ê, ê. Ela joga uma casa inteira nele. Porra. Ela inclusive esmaga a cabeça dele até a máscara quebrar. E assim a gente consegue ver o rosto dele. E olha, tá bizarro. Mais uma face horrorosa do Jason. Tá cada vez pior, velho. Eu gostei. Nossa. Pior eu digo, tá deteriorando. Mas tá legal, entendeu? Tá mais bonito, né? Pior do jeito bom. Entendi. Tipo Pee-wee. É. O Jason sempre foi um brutamonte, nunca importou muito quem interpretava ele. Mas nesse filme aqui, os caras chamaram o Kane Hodder, que é um cara grande, um cara parrudo. E ele passa uma fisicalidade pro Jason, que é muito da hora, porque ele realmente parece monstruoso, tá ligado? Tu anda olha pra ele e fala assim, tamo fudido, tá ligado? E é esse Jason imbatível, indestrutível e impostado que vai atrás da Tina Shepard e persegue ela até o lago Crystal Lake, lá onde ela matou o pai dela. E ali naquele momento, cara, quando tudo parece perdido, porque a Tina tá caída, o Nick, o primo do aniversário, a gente tá caído, e o Jason tá vindo assim com tudo pra cima dela. é ali, cara, que ela consegue, ela faz a cara de cocô preso e eu acho que nesse momento ela conseguiu liberar toda a merda que tava dentro dela e trazer o seu pai de volta. Nossa. Caralho. Hã? É, o pai dela sobe a vinha do lago, puxa o Jason pra baixo e ali a gente encerra o filme. Tá onde isso? Não dá pra saber, né, cara? Pera aí, o pai dela voltou jovem, meio fudido porque ela se tava na água, mas normal, e puxou o Jason pra água. Hã? Isso não é alucinação na cabeça dela? Cara, talvez a gente poderia interpretar como alucinação. Os próximos filmes vão dizer que não, tá? Mas a gente poderia interpretar como alucinação. Como assim? E essa cena é muito criticada porque o pai da Tina sai da água como se ele estivesse ali há dois minutos. Ele sai limpinho, novinho e folha. Isso aconteceu por causa de uma treta que o diretor tinha com a produtora do filme. Eles não se bicavam, dava sempre problema. E aí o cara gravou a cena com o pai da Tina todo sujo, todo ferrado e ela não gostou da maquiagem. E ela foi lá só de birra e falou assim, não, vamos refazer sem maquiagem. Parabéns! Sinta-feira 13, parte 7, teve críticas bem negativas e a veredaria dele foi quase igual a do anterior. Não teve nada de bom, então, sabe, não fez muito dinheiro essa parada. E, putz, cara, esse filme é bem ruinzinho até. Esse filme aqui começa uma queda ali de sexta-feira 13, né? Aqui de verdade, assim, não que a saga estivesse em ascensão. Sabe o curioso que nessa parte da saga aqui nós vamos encarar três filmes que são os três piores. Eles vão caindo cada vez mais, tá ligado? É, isso inicia a derrocada da saga. Eu até acho esse filme aqui divertido. Mas tem que assistir ele com a cabeça limpa, entendeu? Não dá pra pensar. O curioso, que é Peleza 5, é muito pior que esse aqui. Só que esse 7 é ruim. Depois do que vem, o 8, Jesus. E o 9, nossa! Comparado com os outros, esse aqui é bom. Mas no fim das contas, ele só é lembrado como o filme que tem a garota com superpoderes e que o pai revive no final. Final de merda, né? Muito merda. É, ela conseguiu soltar a merda, né? Então, por isso que foi um final de merda, né? Sabe o filme, o pessoal falou assim, cara, vamos fazer o que com esse personagem? Várias ideias surgiram lá na Paramount. Vamos fazer a Tina, evoluir a história, virar uma psiquiátrica, ir com os pacientes dela. O Jason vai atormentar a galera. Ela vai descobrir que, na verdade, o Jason era o primo do aniversariante. Quê? Cara, um milhão de ideias diferentes. Só que, cara, era tudo ideia de merda, né? E a Paramount só tava preocupada nesse momento com uma coisa, que era tirar a Jason de Crystal Lake. Só me dá aqui, meu! Parecia que a única solução pra essa franquia reviver era eles se libertarem daquele lugar, entendeu? Porque aí o Jason teria mais espaço pra aparecer e viver algumas coisas diferentes do que a gente já tinha visto nos filmes anteriores. O escolhido pra cumprir essa missão foi o Rob Redden, que é o roteirista da série de TV de Sita Feira 13. Que, cara, realmente teve essa série, ela é bem bizarra. Ela conta a história de um cara que vai lá e começa a fazer um pacto com o diabo pra vender itens amaldiçoados. É, ele tem uma loja de atividades, ele vende esses itens e as pessoas morrem. Porém, no meio do caminho ele se arrepende disso. Então ele diz assim, cara, não dá. Ele quebra o pacto com o diabo, o diabo pega a alma dele e aí cabe a prima e ao sobrinho desse cara conseguirem recuperar todos os itens que foram vendidos e evitar que mais mortos aconteçam, entendeu? Essa série foi lançada em 87, ela teve três temporadas e todas são horrorosas. É tenebroso! É um fracasso total e, cara, nem deveria ter o nome de sexta-feira 13 essa parada. Meu pai. Não que sexta-feira 13 seja incrível e maravilhoso, mas pelo menos tinha uma certa... Era meio coeso, né? É, o nome não era pra ser esse aí, o produtor decidiu botar pra fazer uma associação, pra chamar público e, cara, foi um fracasso, mas mesmo assim o Rob Hedden foi o escolhido pra dirigir sexta-feira 13 parte 8 Jason Ataca Nova York. Ai, papai. E olha, velho, esse filme aqui já começa de uma maneira que dá até uma tristeza, né? Como a gente falou, é o Rob Hedden que tá na parada e ele é bem ruim e o filme começa o seguinte, ele passa um ano depois do sétimo filme e tá passando um barquinho lá em Crystal Lake e o Jason tá lá embaixo da água, como a gente bem lembra, já que o pai da mina puxou ele pra baixo e ele tá morto, tá? Pega essa, ele tá morto. O quê? E o jovem tá com o barquinho lá conversando sobre histórias do Jason e tal e daí pra assustar a namorada do carinha ele usa uma máscara. Ai, que carinha engasada. Ele é travesso. Travessão, bobo-coide e lembra que, né, no outro filme o Jason ficou sem máscara, né? Então, ele tinha que ter a máscara de algum jeito. Olha o que acontece, cara. Esse barco puxa um cabo elétrico que encosta no Jason embaixo da água e desse jeito ele repive. Dion, tô brincando. Nossa, é sério isso? Ele já volta e, cara, pra não perder tempo ele já mata aquele casal que ia transar. E de quebra ele já descola a máscara dele, né, cara? Cara, que conveniente, né? Tudo dá certo ali na vida desse sonho. Casal e uma máscara no mesmo lugar, que sonho. E ele precisava pegar um barco e pôr pra Nova York. Olha só, ele cai num barco e ele vai... Que é uma parada que não faz sentido nenhum no filme, né? Que Crystal Lake está conectada a um oceano que vai levar o Jason até Nova York. Meu, pra mim o Crystal Lake era só um laguinho pequenininho que ficava ali. Não, um baita de um lago conectado ao oceano que leva até Nova York. E olha só, cara, o Jason é um grande piloto de barcos. Ele tem carteira de motorista G, que é a carteira que você permite de energia até barco. Ele pega o barquinho daquela galera e vai até um porto onde está o navio SS Lazarus. Olha só a conexão. Esses roteiristas são muito inteligentes, cara. Lázaro, da Bíblia, voltou dos mortos. O barco Lazarus, porque Jason voltou dos mortos. Uau. E Jason embarca no Lázaro, um navio que está cheio de formandos em direção a Nova York. E aqui a gente já sabe o que vai acontecer. Todo mundo que pagou esse pacote de viagem vai perder o dinheiro e vai morrer no meio do caminho. E não vai transar. E aqui começa um show de mortes. Tem uma jovem que está querendo fazer um clipe. Ela é uma guitarrista, ela é muito cool, meu Deus do céu, que da hora que ela é. E ela morre, velho. Toma. E ainda tem um cara que vai curtir um tempinho na sauna e morre depois que o Jason coloca pedras quentes na barriga dele. E nem tinha na barriga. Mas depois volta e está no peito. Não dá para entender porquê. Poemas, ué. E o filme acompanha a trama da Rene, que é a sobrinha de um professor lá. Ela tem um trauma envolvendo água e tal. E o filme inteiro, cara, é nesse barco envolvendo o trauma dela, envolvendo algumas mortes que o Jason faz e tal. E daí você pensa assim, mas o filme não era Jason vai para Nova York? E é realmente, ele está indo para Nova York, mas não é em Nova York. É, cara, é o que acontece. Esse filme aqui se vendeu como a grande chegada do Jason na cidade grande. Caraca, mano. O filme gravar em Nova York é muito caro. Então os caras não conseguiram gravar em Nova York o filme inteiro, ué. O Jason matando gente no barco e a Rene tendo visões do Jason criança correndo por ali. É curioso isso porque esse filme aqui virou piada logo depois de ser lançado, que é o Jason ataca Nova York. Não acredito. Mas a gente só vê alguma referência a Nova York com uma hora e cinco minutos de filme. Agora demora. Mas tem coisas curiosas que acontecem dentro do barco que eu gostaria de ressaltar. Por exemplo, uma das alunas que tenta conseguir nota com o professor e finge que está filmando a transa deles. E o cara participa da transa, né? Mas depois que ele está no meio, ele faz... O que está acontecendo? Meu Deus, eu estou sendo beijado. Não esperava. Sai anjar de cima de mim? Mas que coisa mais absurda. O que você está pensando? Cara, depois de muito tempo acompanhando essas tretas todas no barco, finalmente, esse meu ombito desse Lazarus afunda e a Rene consegue escapar com meia dúzia de coadjuvantes para Nova York. E não só ela, porque o Jason vai também. E chegando lá, cara, tem cenas muito daoras porque a grande cena do Jason vai para Nova York que é o momento que o Jason dá um chute na caixa de som. Pô? Sim, e também tem aquela outra cena do lutador de boxe. Ai, cara, maravilhoso. Tem um cara que paga de lutador de boxe ao fodão. E dele fala assim, o Jason chegou. O que eu vou fazer com ele? Vou botar boxe com o Jason. E o Jason fala, tá bom então. Ele pega e dá um soco e arranca a cabeça do malandro. como? Caraca. Ela não faz sentido alguma, ela é linda. Que? Quem também morre aqui é o Tio da Rainy que estava no navio e olha só, essa saga aqui é toda relacionada com o da Atena. O Tio da Rainy é como se fosse um produtor do da Atena. Porque o negócio dele é querer ver um circo pegar fogo. Olha só, quando a Rainy era criança, ele levou a garota até o meio de Crystal Lake porque ela tinha muito medo de água. Ele pensou assim, cara, ela pode superar esse medo. Então ele levou ela até o meio do lago e empurrou a garota na água. Nada aí! Nada aí! E aí, quando ela caiu na água, ela não só não superou o medo de água, como ela conseguiu um novo medo que foi o medo de Jason. Nossa! Como se... Em que momento o Jason estava na água? Será que foi o momento lá do Jason 6 que ele estava lá, boiando? Cara, não dá pra questionar. Não dá pra saber em que ano a gente está. calma, calma, não dá pra saber. Esse filme está demais porque esse filme teria que ser nos anos 2000 e você está me falando que esse spunk anos 80, anos 2000 eu não consigo, cara, não dá, não dá pra mim. Não dá, sério, não dá. Eu cheguei no limite. O Jason mata o produtor do Zatera que também é conhecido como tio da Rainy e daí o Jason vai atrás da Rainy e do namoradinho dela. Os caras vão fugindo e tal, chegam nos esgotos e aqui, só um detalhe, eles passam pela Times Square e essa foi a única cena verdadeiramente gravada em Nova York. Parabéns, vai ser incrível. Eles vão até os esgotos e lá, cara, tem o que eu gosto de chamar que é o pior final de Jason na história porque eles sobem numa escadinha, conseguem fazer umas tramas pra vir um líquido tóxico. É, não, eles descobrem que toda noite, a meia-noite, são jogados resíduos tóxicos nos esgotos de Nova York, entendeu? Não importa o jeito que eles fazem isso, o que importa é que quando esses resíduos pegam no Jason e não pega nos dois, engraçado, eles estão aqui e o resíduo vem exatamente até aqui, um milímetro abaixo. Calculado. Mas olha só o que acontece com o Jason. O Jason quer um zumbi, monstro, tudo mais. Ele vira o menino Jason. Ah, mas pode ser a coisa da cabeça dela, entendeu? Pode ser a interpretação dela. Como assim, mano? Tu tá olhando o roteiro como se ele fosse um roteiro qualquer. esse é fonte da juventude o negócio? É chão que se jogar lá também e voltar a ser criança, pô. É legal. Isso aqui pode ser muito maior. Coisa doida. Mas mesmo que não seja. Cara, é muito ruim. É muito ruim, na boa. Como assim, velho? Não importa, só o fato de eles receberem ajuda de resíduos tóxicos pra vencer o Jason é muito ruim. Não, eles viram um menino, cara. Eu não consigo virar um menino. Ah, mas daí eu até não me incomodo. Não, me incomoda, vai tomar no cu o menino. Cara, esse aqui é o pior final de sexta-feira 13. E sabe qual é a pior coisa? É que a gente chega no próximo filme e daí a gente vai falar que lá é o pior. Mas a gente precisa definir o que é o pior. Tudo é pior. Resíduos tóxicos. Boa. Sexta-feira 13, parte 8. Cara, registrou uma queda nas bilheterias e obrigado. Porque esse filme não merece dinheiro, não merece nada. Sempre que eu lembro desse filme e eu lembro que uma hora e pouco do filme é no barco e só o finalzinho é em Nova York me deixa puco. E quando eu lembro do menino Jason, isso aqui me faz tentar suicídio. Dá vontade de beber resíduos tóxicos, né? Eu vi a bebi. Fui lá beber que boa pra morrer. Nossa. E tem um detalhe técnico nesse filme aqui que é importante que é o seguinte. O Harry Manfredini fez a trilha sonora de todos os filmes. Já tava cansado. Ele nunca inoculou nada e não é um cara genial, nada disso. Mas aqui trocaram ele por um cidadão que bota uma trilha de rock genérico que, cara, tá perdido. Esse filme aqui tá todo perdido. O que tem de bom nesse filme? Sabe que eu geralmente gosto de fazer esse esforço de descobrir o que tem de bom numa coisa. E esse filme eu não consigo tirar nada de bom. Talvez o visual do Jason, que é aquele visual gosmento e tal. Talvez isso. Mas daí ele vira menino depois, foda-se. Tu não consegue entender que o menino pra mim me irrita, né? Eu entendo, eu entendo. Eu entendo que tu não gosta de menino. Não tem problema. Já superamos isso aí. Esquece o menino. Não, não dá. Esquece o menino. O menino aqui é boiado. Tem umas coisas boas. Não dá pra mim. Esse filme é muito ruim. Esse filme não nada se salva nele. Ele é quase o pior da franquia. Ele só não é o pior. Porque as pessoas não sabiam que depois ia ter outro que ia superar tudo. Eles iam tirar o menino de Nova York e mandar ele pro inferno. Após oito filmes e uma queda considerável nas bilheterias, a Paramount falou assim, velho, não quero ir mais o Jason, vamos negociar aqui com a New Line, quer comprar o personagem. Até porque a New Line pega isso aqui, vai fazer um filme novo e já prepara a terrena pra fazer o tão sonhado crossover quanto o Freddy Krueger. Porque o Freddy Krueger fazia a grana, o Jason não tava fazendo. Então vai lá, a New Line comprou e já fez um filme pensando nisso. A New Line tinha os direitos de usar o Jason, mas não tinha os direitos de usar o nome Sexta-feira 13. E é por isso que o oitavo filme se chama Jason Vai Para o Inferno, a última sexta-feira. Roteirizado por dois vendedores de biscoito e dirigido pelo Adam Marcos. E marca o nome desse cara aqui porque, cara, o que ele fez aqui chega a ser ofensivo. Três anos após ser desintegrado e virado um menino ou não, como o Léo gostou de falar que era só na imaginação, ele foi parar novamente em Crystal Lake e agora ele tá mais monstruoso do que nunca. E, cara, quando ele se prepara pra matar uma jovem, olha só. Juro, fui enganado. Uma equipe do FBI tava armado e começa a vir gente, rolamento, tiro, explosão, bomba e os caras conseguem explodir o Jason. Caraca, mano! A cena é maravilhosa. Tem gente dando bocota pra todo lado, tem cara descendo da árvore e a gente fazia uma mega operação, todo mundo pendurado no mato e uma parada que eu não entendo é que essa gente do FBI disfarçada que serviu de boi de piranha pro Jason, ela precisou ficar pelada e tomar banho. Ela teve que fazer todo o ritual de vida normal pro Jason. Aí tu vê que o lance do Jason é nudez, né, moné? Ele vê, ele fica... Talvez se a mulher não tivesse ficado pelada, ele nem matasse, ele passava reto. O FDI é muito foda, né, moné? FDI. Até mudei o nome. Federação de idiotas. Yes! Os restos... Caraca! O pessoal faz aquele estudo e tal e cara, o cara que tá fazendo esse estudo, ele percebe que o coração tá batendo ainda e não só tá batendo como ele seduz e de uma forma que eu não sei o que o roteirista fumou pra escrever isso. Maconha! Ele faz o cara ali pegar o coração e comer. Sério? Então ele é possuído pelo Jason. Deus. Deus do céu, não! Gente, eu acho que eu vou vomitar. Mas calma, porque, cara, isso pode piorar muito. Porque depois de possuir esse cara aí, esse mano vai até a casa da Diana. Diana Voorhees. Que é irmã do Jason. Agora o Jason tem família. Olha só, a gente já tem possessão e familiares, tá? Mas calma aí que vai ficar pior e a gente já vai explicar. O Jason vai até a casa da mana dele com a ideia de possuir ela. Ah, esse daí eu acho que eu vi. Primeiro ele pega o corpo do legista. Esse daí, se eu não me engano, eu vi. Troca o corpo do legista pelo corpo de um policial. E essa troca é feita com o coração trocando de corpo. Mas é uma minhoca preta no caso. Sim. Isso daí eu lembro. Caraca, a mana é muito... A casa da sua mana o Jason a mata acidentalmente. Porque quando ele tava tentando possuir ela, quem aparece é o namorado do filho da irmã dele. Ou seja, o namorado da sobrinha do Jason. O ex-namorado da sobrinha do Jason. Para o Jason, mas o Jason mata a mulher. E aí quando a polícia chega e vê o ex-namorado lá, a mulher morta e o Jason desapareceu, ele é o culpado. Então eles levam ele pra prisão e lá a história fica pior ainda. Porque ele conhece um caçador de recompensas, o Creighton Duke. O Creighton Duke é o cara especialista em ocultismo, é o cara que vai caçar o Jason, é um cara fodão e cara, esse personagem é lamentável. porque esse filme estabelece que pro Jason ter o corpo original dele, aquele corpo monstruoso e tal, ele tem que possuir um familiar dele. Tudo bem. É, cara, e além disso, o negócio é o seguinte, né? Tá, se eu não me engano, esse daí, deixa eu ver se eu vou acertar, eles vão falar. Esse daí, como é tipo uma possessão, essa língua aí, vai sair em algum momento, é tipo uma consciência de uma língua essa merda aí, sei lá. Enfim, vai sair em algum momento, aí vai entrar uma mulher que tá deitada no chão ali. Não sei se é essa aí, menina aí que é familiar dele, né? Que ela vai tá deitada lá no chão, desmaiada à morte, sei lá, enfim. Eu sei que vai entrar pela parte de baixo dela, eu sei que vocês me entendem. Eu não sei se é esse, né? Mas esse daí, se eu não me engano, eu vi. É que o Jason fica no corpo das pessoas, mas o corpo das pessoas não aguenta o Jason. Então ele começa a se detetorar. Ou se eu tô confundindo. Aí o Jason quer recuperar o corpo dele e, em paralelo a isso, o Jason só pode ser morto por seus familiares. Esse filme estabelece isso. E o Jason tem três familiares vivos, que são a Diana, que já não tá mais viva, tá morta. Aí tem a filha dela e a bebezinha, que é filha da filha. A bebezinha pode pegar o bico dela e enfiar no Jason. Acho difícil, mas não é impossível. Porque sem saber que era impossível, foi lá e descobriu. Ei! Esse filme aqui detuiu pra completamente personagens do Jason, porque agora com esse lance ocultista e também usando família pra possuir corpo e tal, cara, tudo vai piorando, mas eu vou guardar meu ódio, porque, cara, isso consegue ser piorado depois. Cara, esse filme aqui não dá, meu. Não dá, não dá. É um monte de merda e quando a gente já tá enterrado na merda, vem outra pessoa e caga na gente de novo. O negócio é o seguinte, na América desse filme o Jason possui marido, possui não sei mais o quê, vai possuir um monte de gente e vai fazendo um monte de morte. Na verdade, ele faz tudo isso aí pra atrair a galera, tá ligado? E aí vem uma coisa muito curiosa, porque a Jessica e o namorado dela vão até o Jason e supostamente mataram o bicho. Amém! Só que olha só que coisa bem triste, cara. O Duke sequestrou aquele bebezinho. Ih, rapaz. Só ladrão, rapaz. E na busca desse bebê e acreditando que o Jason está morto, eles vão até a antiga casa dos Voorhees, onde o Duke tá esperando eles lá, porque ele tem uma revelação. Ele fala assim, ó, galera, seguinte, vocês não mataram o Jason. Sabe por quê? Porque o Jason só pode ser morto por um familiar com esta adaga mágica. Como assim, velho? Cara, esse filme aqui me deixa puto, porque sempre tem uma coisinha. Tem que ser a família, tem que ser a adaga mágica, tem que mascar a chiclete, tem que assistir malhação. Vai tomar no cu, velho! Vai tomar no cu! Cara, esse homem, ele queria, porque ele queria, olha só qual é a ideia dele, tá? Jason morreu quando era criança em Crystal Lake. Então, a mãe dele desesperada com saudade do seu filho, teria lido o Necronomicon pra trazer Jason de volta à vida. Tá parecendo aquele livro do... Ai, cara, esqueci o nome agora, mano. Necro... alguma coisa, sei lá, que é do... Ash... Ash vs. Devil. Alguma coisa assim, cara, esqueci. Tem até uma série na Netflix que eu gostei pra caraca. Parece aquele livro lá doidão dele lá. A adaga mágica é uma referência à adaga candariana de Evil Dead. Então, agora, o Jason seria um Dead Eye, então ele só morreria com a adaga. Exatamente. O Jason é um Dead Eye revivido pelo Necronomicon pra matar ele tem que ter a adaga. Necronomicon, isso. E qual que é o lance da família? Ah, mas daí é um, sabe, botou temperinho, bota um pouco mais de merda, entendeu? Entendi, mas é uma ideia de merda esse negócio, né? Porque assim, beleza, eu acho, não vou mentir, essa história dele ser um Dead Eye pra mim faz um pouco mais de sentido, até porque ele reviveu e tal, morto vivo. Poderia ser bom, assim, eu acho que não, mas talvez poderia, na melhor das hipóteses poderia dar certo, mas ele faz de um jeito tão merda, e ele é tão filho da puta que dá vontade de matar esse cara. Cara, eu acho que não tinha como dar certo. O cara pegou toda a mitologia que existe do Jason, e ele cagou nela e ele deu pra ele uma nova origem, uma nova história. E ele conectou uma saga noutra? Ele ancorou Sexta-feira 13 em Evil Dead. Que sentido faz isso? Sabe o que é o problema? É que eles não falaram pra ele assim, meu, ancora isso aqui é Evil Dead. Eles falavam, ancora isso aqui no Fred Kruger. E ele faz outra coisa. E o pior é que não dá pra entender nada disso assistindo o filme. Caraca. Isso são declarações do cara do que ele pensou, entendeu? Ele nem podia usar as coisas de Evil Dead, ele não pode chamar Necronômico com a daga candariana, nada disso. Então, meu, o que esse cara fez, velho? Vamos trazer ele aqui, esse Adam Marcos. E espancar ele na frente da câmera. E a gente vai perder a monetização, mas dane-se. Ah, não, tudo bem. O Adam Marcos, se você existe ainda, manda um e-mail pro P.E.W.I. que nós vamos agendar essa briga e eu faço questão de lutar contigo. E se tu bater nele, eu te arrebento a cara. Porque eu vou te moer na porrada. E nesse filme ele ainda tem um repórter da Atena que fica fazendo um monte de polêmica na televisão e tal. e ele quer levar o corpo da mãe da Jéssica, a Diana, até a casa dos vores pra poder fazer uma história em cima disso. Cara, é a saga do Atena, é um caos, é uma pitada de baixo, pitada de baixo do vagabundo encontrando o corpo da mulher ali. Vagabundo, sem vergonha. Vagabundo. Nessa casa chega toda a galera, Steve, chega a Jéssica, daí tem até o Duque lá, começa a dar um monte de merda e chega dois policiais. E o pessoal acha que esses policiais são suaves, só que um deles é o Jason. E na hora que eles descobrem eles vão matar o que é o Jason, mas olha só, a Jéssica erra e mata o inocente. Será que não tem problema isso pra ela depois? Acho que sim, cara, ela mata um bocadinho inocente. E o Steve consegue matar o Jason. Quer dizer, na verdade ele consegue cortar o pescoço do Jason, aí o Jason cai no corpo do policial e do pescoço sai o coração que é uma maturinha. Virou um gremlin. Virou uma minhoquinha que vai correndo, cara. E agora se segure. Se segure. É isso mesmo. E é forte, meu Deus do céu. Vai entrar pela... Jason minhoquinha entra na vagina de Diana. É, é isso mesmo. Assim ele volta como Jason de verdade. Então peraí, isso me leva a pensar numa coisa. Se ele entrou no corpo de uma mulher, então Jason, na verdade, é uma mulher. Não é? Pelo menos dessa última vez. Então nesse caso não é Jason, é Jason. Ah, dane-se. corpo dela e volta com o corpo do Jason. Ah, que sentido faz isso? Não tenho o que dizer, são só palavras. E nesse momento que o Jason volta, cara, ele volta muito doido. Ele vai lá e mata o Duke. O cara fodão quer matar o Jason, morre. e vai pro inferno. E quebra ele. É uma morte de merda, né? O filme não conseguiu nem fazer as mortes direito. E aqui tem a perseguição final, é a Jessica, é o Steve, o Jason quase mata todo mundo e tal, mas chega o momento em que a Jessica consegue furá-lo com sua adaga ridícula. Realmente o Jason morre e vai pro inferno. Ah, detalhe. Não, 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 não esquece de uma coisa importante, cara. Estou deixando de lado uma parte importante do roteiro. As almas que estavam no coração do Jason começam a ser libertadas. Parabéns. Mas uma coisa interessante é que ele vai pro inferno. E daí você percebe, Jason vai pra Nova York no outro filme. Ele vai nos últimos 20 minutos. Jason vai pro inferno aqui nos últimos 2, 3 minutos, sei lá. Ah, que merda, cara. Um monte de mãos surgem do inferno e puxam o Jason pra baixo. Só tem um problema. Uma coisa ficou pra trás. A máscara. A máscara. E é aqui. Na última cena que a mão de Freddy Krueger surge e puxa a máscara de Jason para o inferno. Ih, rapaz. Jason vai pro inferno na última sexta-feira é um filme tenebroso. Esse filme é muito ruim. Ele é ofensivo. Ele consegue ser pior que o anterior que já era muito difícil. E, cara, não tem qualidade nenhuma nisso aqui. A bilheteria dele foi horrorosa. Ele comete esse erro. Olha só, porque sexta-feira 13 por incrível que pareça é uma franquia que ela vai expandindo o personagem e a mitologia ao longo dos filmes. Tanto que a gente foi ter o Jason com máscara lá no terceiro. Depois a gente teve o Jason revivendo. Entendeu? As coisas vão evoluindo de certa maneira. Mas aqui, em vez de evoluir, eles tentaram fazer uma parada que não tem explicação que é juntar os conceitos de Vol Dead com sexta-feira 13 e virou esse merdéu aqui. É, o Adam Marcos ele deve ser considerado o cara mais merda que já se envolveu com sexta-feira 13. Ele não fez nada de direito. E anos depois ele foi fazer o massacre daquele ruim, tá ligado? 3D? Sim. Aquele filme horroroso também. ele foi o roteirista daquele lá. Mas, e aí, cara, esse filme aqui não tem o que dizer. Ele é muito ruim. Ele é considerado o pior por boa parte dos fãs. Que de fato o que ele faz é uma ofensa para o personagem. Para mim ele é o pior. Ele é muito ruim. Mas vou te dizer uma coisa, cara. No vídeo da próxima semana tem dois filmes interessantes, cara. Tem um Jason que vai para o espaço e tem um Jason que enfrenta o Freddy Krueger. Oh, que delícia! Bom, as galera, esse daí foi a saga do PeeWee aí sobre Jason Warrior Repasse 3. Cara, esse último aí eu lembro muito bem que eu lembro que cara, eu não lembro em qual canal que passava mas passou várias vezes esse filme aí que na época eu não tinha esse senso crítico que eu tenho hoje mas realmente se for parar para pensar, mano cara, é uma bosta. Realmente é uma bosta. Eu lembro que eu ficava com medo precisando de nessa parte final aí que o Jason aparece aquelas mãos lá do inferno e tal puxa ele eu fiquei com o momento do caramba mas é porque eu também vi quando era pequeno. mas se fosse ver hoje ia ser, mano muito ridículo tipo agora eu achei cara as coisas nada a ver. Bom, é isso como eu falei para vocês não são todos os filmes de Jason que eu assisti esse é um, dois que eu assisti por um acaso que na época como eu falei com vocês eu achei medonho por eu ser pequeno mas agora eu achei ridículo por eu ser grande mas espero que vocês aguardem as próximas as próximas partes que eu vou trazer se vocês quiserem porque o vídeo é longo não sei se vocês estão comigo até agora enfim mas é isso deixem nos comentários se vocês gostaram desse vídeo o link desse vídeo que eu acabei de assistir também estará na descrição para vocês ir lá e deixar o like para os caras que eles merecem beleza? e eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos só aguardem mais vídeos do Negão até a próxima e valeu alexandri maria alexandri maria alexandri maria alexandri maria